Olá, muito boa noite. Olá, muito bom. Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Ana Catarina Correia, sou nutricionista e vamos dar hoje início aqui à primeira sessão da rúbrica Mais Saúde, em parceria com a Aromáticas Vivas. E hoje vou falar com a Joana Fonseca, terapeuta da fala. Que, entretanto, vou convidar aqui para se juntar à nossa live. Olá, boa noite. Como estás? Tudo bem? Tudo e contigo? Também. Olha, eu peço já desculpa pelo ruído fundo, mas os minutos ainda estão acordados e por isso... Vamos só aqui, então, esperar que entrem mais aqui uns participantes. Boa noite. Antes de mais, Ana, também obrigada por ter-te aqui aceito o convite. Portanto, primeira live, portanto, da nossa rúbrica da Mais Saúde, da Aromáticas Vivas. Vamos inaugurar. Exatamente, é isso mesmo. E acho que vamos inaugurar, assim, de uma maneira muito boa e realmente tem sido uma preocupação a este tema e tu trabalhas bem com esta realidade, portanto, faz todo o sentido. Sim, sim, sim. Bem. Este live. Portanto, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos, mais uma vez, dizer-vos que tenho aqui comigo hoje a Joana Fonseca, que já já vai-se apresentar. Portanto, vamos falar aqui do Baby Lead Weaning, portanto, um método de autoalimentação, para assim dizer, no que diz respeito à introdução alimentar. Mas, antes de mais, Joana, apresenta-te. Força. Olha, então, sobre a pessoa da fala, como tu disseste, já desde 2015, já não sei. Já sei. Já não sei. Entretanto, fui mãe e esta, eu acho que nós passamos um pouquinho e tu tiveste a possibilidade de uma mulher para ter a vida. E depois fui mãe de um menino com seletividade alimentar, uma recusa alimentar e a área de autoalimentação começou a ser um tema muito, por mim, e com muita preocupação, das coisas, de pesquisa, por mim, punilando, assim, a minha intervenção, só com a patologia do Baby Lead Weaning, é aqui um método de autoalimentação, uma abordagem, não é? Sim. Não é? Mas aqui é uma abordagem. Acho que é o caso das famílias muito que procuram aqui a... ...de que forma, e acabam por ser este um contato que tem as famílias mais aqui da aconselhamento, para estar como uma patologia, claro. É um desafio. De uma forma geral, a terapia da fala, que inicialmente terias mais aqui o foco dos adultos, não é? E que, após seres mãe, então acabaste realmente por sentir essa necessidade e, através de pesquisa, obviamente, e também depois até mesmo tiraste tudo, e já partilhaste comigo, tiraste aqui o curso relativamente à introdução e, portanto, mesmo ao método Baby Lead Weaning e que acabou, e que acaba neste momento por ser o teu grande foco e aqui, portanto, a tua grande área de intervenção, que passou a ser os adultos, embora, obviamente, que os incluas a quando, portanto, a alimentação, não é? Juntamente com os pais e com as crianças que acompanhas, mas aqui o foco realmente neste momento são os bebês e crianças, não é? Isso, muito bom. E realmente acho que é realmente aqui uma mensagem muito importante, que é a questão da alimentação, que é transversal e está presente em todas as fases da nossa vida, não é? Desde que nascemos até que realmente na idade mais velha, portanto, é algo que nós fazemos naturalmente e que necessitamos da alimentação até morrer e, portanto, é importante que tenhamos uma boa relação, que também consigamos ter uma boa introdução alimentar, que eu acredito muito que faça a diferença a longo prazo, não só em termos de saúde, mas também na prevenção de patologias e ainda lá está na boa relação com a comida. E isto trabalha-se efetivamente desde pequenino. Sim. E é importantíssimo também dar aqui realmente este parecer, que é importante nós incluirmos todas as áreas da saúde, que não é só o nutricionista, não é? É realmente um trabalho de equipa com enfermeiros, com nutricionistas, com médicos, com terapeutas da fala e outros e, realmente, aqui também este sentido da live é mesmo por isso, ou seja, muitas vezes, e tu já vais explicar um pouquinho mais à frente, mas, de facto, muitas vezes há aqui algumas seletividades, algumas recusas que podem ter outras causas e essas causas que devem ser trabalhadas, não é? E tu aí podes, obviamente, também dizer um bocadinho da tua experiência e quais as maiores, talvez, maiores estratégias, mas também as maiores dificuldades ou as maiores preocupações que vêm até aqui, não é? Em consultório. Sim. Sabes que o papel é de vindo, traz muitos medos, não é? Muitos receios, qualquer engasgamento, que eu acho que é a maior coisa que faz. Pais e das famílias e dos cuidadores e mesmo das equipas, falando assim de parte das equipas educativas e faz alguns receios, mas sabes que eu acho que me dizem, ai, mas e a absorção dos nutrientes e do ferro e depois é pensarmos um bocadinho o que é que, olha, o que é que aquele creme de legumes que nós oferecemos tem de ferro, não é? E eu acho que estas preocupações são muito válidas, não é? Porque são preocupações dos pais. Confirmos isto. E eu acho que o que tu disseste, nós começamos a comer desde cedo, não é? E quando, e até morrermos, pronto. E eu acho que a relação com a comida tem que ser logo muito, e vê-se muito a diferença, pronto, imagina. Meninos, não é que o método final traga... Ah, Juna, peço desculpa, deixa-me só te interromper, mas temos aqui alguém a dizer que se ouve muito é quando falas. O que será que está? É sim, eu ouço bem... Ah, pronto, já disseram que está resolvido, está ultrapassado, pronto. Estava aqui com algum receio que... Mas, pelo menos disseram que já não. Ok, pronto, desculpa, desculpa. Mas tu ouves-me em eco? Não. Eu ouço bem, sim, sim. Eu estou ouvindo perfeitamente bem. Portanto, se, efetivamente, continuar a ver aqui, digam-nos que nós tentamos, de alguma forma, resolver aqui o problema. Mas, a senhora disse que já está ultrapassando, portanto, acreditamos que sim. Interessante. Mesmo os métodos tradicionais, não é? Aqui é o que estou... Desde quando é que as crianças são expostas à comida? Sim. E isso é muito importante nós... Olha, agora estou a ouvir em eco. A sério? A sério. Troca-te. Espera. Eu ouço perfeitamente bem. De qualquer das maneiras, vou colocar o fone, ver se ultrapassam. Aqui. Podes falar. Ok. Que as crianças não são expostas, não é? Pelos receios, as crianças deixam de ser expostas aqui aos alimentos. E isso não é uma recusa nem uma seletividade, não é? É a falta dessa exposição. Eu acho que o Baby Lead Winning traz tantas coisas boas às famílias, não é? Principalmente com a família. O comer saudável, não é? Que optar por coisas um bocadinho mais saudáveis. E que é tão bom. Mas é tão difícil desmistificar isto com a família, não é? Esta questão, principalmente esta questão da absorção dos nutrientes. Ok. Muito bem. É isso mesmo. Olha, antes então de aprofundarmos aqui, explicar um bocadinho do que é que nós vimos aqui falar. Portanto, o que é isto, que já falámos aqui algumas vezes do Baby Lead Winning. Saber que a introdução alimentar acaba por ser aqui um processo quando o bebê passa a ingerir alimentos, diz que não só o leite materno e ou o leite artificial, em algumas situações, que segundo a Organização Mundial de Saúde é que é preconizado que haja uma introdução alimentar após os seis meses de idade. E que, obviamente, quando os bebês apresentam sinais de prontidão, que isto também é importante, obviamente, nós transmitirmos aos pais, às famílias, que todo o bebê é diferente, toda a criança é diferente, cada um tem o seu tempo de adaptação, portanto, tem aqui o, digamos... Perdão! Também... Estou com seis meses, é, vamos comer! Exatamente, ou seja, isto não é transversal. Temos aqui muitas outras questões mais sensíveis, se foi prematuro, se não foi, se está num peso adequado ou não. Portanto, temos aqui outros pontinhos que têm que ser todos checados, digamos assim, antes de partirmos para uma introdução alimentar, mas a verdade é que temos aqui, digamos, estas duas premissas, que é a partir dos seis meses e quando apresentam os sinais de, portanto, de prontidão. O baby-led winning é também denominado como autoalimentação, portanto, quando lá está o bebê, apresenta estes sinais de prontidão, diz, ok, e nós conseguimos interpretar que estou pronto para dar um facinho à frente e acaba muito por ser um método em que, lá está, o bebê acaba por ter aqui já um bocadinho a capacidade e a sua, e também disposição e prontidão para se autoalimentar. Ou seja, consoante a sua fome, consoante a sua vontade, obviamente deve ser sempre vigiado e lá está, nós também temos, enquanto pais e cuidadores, de ir fornecendo para que lá está, não haja essas lacunas em termos de micronutrientes, não é? Portanto, em termos de adaptabilidade e que consigamos alimentá-los e nutri-los, porque alimentar é diferente de nutrir e então temos que realmente ter isso em conta, mas acaba por ser um método que cada vez é mais falado, é mais estudado. Acredito sim que também tenha aqui muitas vantagens, o facto de os pais não terem que alimentar primeiro a criança para depois fazerem a sua refeição, criarem ali muita pressão no bebê, mas sim conseguirem usufruir todos em família daquela refeição, daquele momento, não é? Daquela partilha e que acaba por ser o bebê a levar a comida à própria boca. Portanto, acaba por ser aqui o método de autoalimentação. E durante um ano o bebê é um lactante, não é? Portanto, o leite é a fonte principal da alimentação. Exatamente. E estes seis meses, dos seis aos doze, é muito aqui a questão de diversificar, de oferecer estas experiências para que eles se comecem a inteirar do que é que é isto comer, o que é que isto cheira, o que é que isto nas minhas mãos, o que é que faz. Portanto, eu acho que estes seis meses devem mesmo serem caráteres, como o nome indica, não é? Complementar esta... Sim, exatamente. Seja artificial, seja materno, mas complementar isto e oferecer estas experiências muito prazerosas, não é? Sim. E agora, certamente que nos perguntarão, e a ti também, obviamente, em consulta que é mas quando é que eu sei que o meu bebê está pronto, quais são esses sinais de prontidão, como é... O bebê não fala, não é? Não consegue se expressar. Portanto, que sinais é que eu devo estar atenta ou atento enquanto pai, cuidador, para efetivamente dizer, ok, então vamos experienciar. Sim, olha, primeiro gostava mesmo de dizer que os sinais de prontidão, para além de serem, portanto, sinais de prontidão, eles são também elementos de segurança, ou seja, um bebê que não se sente, que não tem um controle de cabeça e tronco, é um bebê que não está preparado, não tem um sinal de prontidão, mas que também, mas que não está seguro. A segurança está em perigo, não é? Ele não tem um bom controle, não tem uma boa postura, pode se engasgar muito mais facilmente, e mesmo estas, nós quando nos engasgamos temos estes reflexos, não é? Temos esta forma de nos ajustar e de resolver a situação, e o bebê que não esteja pronto não consegue. Isso também, às vezes, sabes que às vezes parece um bocado assustador dizermos isto aos pais, mas é mesmo para terem consciência que os sinais de prontidão dão-nos mesmo segurança para avançar no processo, e enquanto os pais perguntam muito, ah, mas ainda não têm dentes, portanto, ter dentes não é um sinal de prontidão, não é? Portanto, eles têm uma super gengiva, estes processos de mastigação do início com a gengiva, mas sinais de prontidão são, eu gosto de eleger assim os meus três, que são o controle da cabeça e do trovo, não é? Uma posição mais direitinha, esta coordenação, portanto, conseguir levar os objetos à boca, portanto, e aqui nós vemos é muito com os brinquedos, não é? Brinquedos, exatamente, sim, sim, sim. Então, e aqui a questão do se sentar, já não dizemos sozinho, não é? Mas pelo menos com o mínimo apoio, e aqui é esses três sinais muito importantes. Claro que temos outros sinais que não devem ser considerados de prontidão, mas que são bons indicadores, a questão deles terem algum interesse pelo que está a acontecer, não é? Às vezes eu digo, ah, ele já está super pronto porque, olha, e quer muito a minha comida, portanto, eles são interessados pelo mundo, não é? Portanto, se o homem estiverem com, sei lá, com o nenuque na mão e fingirem que eles vão querer pôr na boca, e não é por isso que, portanto, este interesse pela comida é um bom sinal, mas não... Sim, claro que sim. E também a pinça, não é? Ou seja, o facto de eles começarem a ter também aqui alguma segurança, alguma tendência a fazer o chamado garra, portanto, fazer este movimento e começarem realmente a ter interesse também em agarrar os alimentos, porque muitas vezes alguns nem isso fazem e recusam e até acabam por se afastar, portanto, acaba... Exatamente, já temos aqui alguém a dizer que um net com 11 meses e que realmente acaba já por procurar os alimentos, sentir a textura e depois comer. E é mesmo isto que se pretende, é que eles comecem a familiarizar com as cores, com a textura e depois, obviamente, com o sabor e tudo mais, mas... Sim. E claro que sim, é muito importante. E esta questão das mãos é muito importante, não é? Porque acabaram que os bebés conhecem o mundo pela boca, pelo dos pés, têm aqui a mesma... Exatamente. ...colical, embrionária, e é incrível tudo o que lhes passa nas mãos e sendo seguro para eles, portanto, eu toquei com as minhas mãos, eu conheço, isto é seguro para mim, então eu vou levar à boca. Por isso é que eles fazem muito isto primeiro, exploram com as mãos esta serigidade. Exatamente. E isso acaba, sem dúvida, por ser um sinal de prontidão, não é? O facto de quererem descobrir, de quererem agarrar, de quererem mexer e, obviamente, depois provar. Porque muitas vezes aqui é que acaba por haver a grande preocupação, não é? Até mesmo, por exemplo, na questão não só da introdução do Baby ele é de menino, mas mesmo, muitas vezes, depois a questão de... da questão, imagina pais e experiência isto bem recentemente com três filhos, em que duas experiências espetaculares, portanto, comer de tudo e vem um terceiro filho e acaba por haver aquele sentimento de culpa, que é onde é que eu errei, não gosto da minha comida, não sente curiosidade, afasta os alimentos, nem sequer quer experimentar e depois, muitas vezes, isto para os pais é realmente um fator de stress, um fator de pressão, não é? Um fator de... quase como de falha, que é isto que muitas vezes se manifestam mas tentar realmente desmistificar aqui um bocadinho e por isso é que começámos a dizer que cada criança é uma criança e que também temos que nos adaptar um bocadinho aos seus gostos, às suas preferências, às suas velocidades e que... Não é? Às vezes só temos bebês prontos com sete, oito meses e também está tudo bem. Exatamente. Eles têm este apoio do leite e são incríveis na mesma, mas cada um tem o seu tempo, não é? E às vezes, sabes que as fases todas que estão para trás, o rolar, o ir explorando, tudo isto tem a ver, não é? Um bebê que se prive destas experiências e muito pela imitação também, não é? Ele come à mesa com os pais, às vezes não come, portanto é difícil para eles, não é? Depois também tivemos aqui a questão, pronto, não sabemos ainda muito bem o impacto que a pandemia teve, mas de facto quando eles... muitos... os bebês de Covid para mim não são aqueles que nasceram no Covid, são aqueles que na altura das aquisições de facto ficaram destas experiências e muito em creche e tudo, a não ser os amiguinhos a comer, os educadores não podiam comer com eles na sala, porque implicava tirar a máscara, portanto há aqui uma série de situações e temos de facto vindo aqui a ver mais crianças com estas questões de seletividade e recusa, que às vezes não são, está bem, mas sim, estávamos aqui, já temos aqui pessoas... Sim, era isso que eu estava a ler. Os brócolos, temos aqui uma situação exatamente, que o arrepiar, não é? Ou seja, ser uma textura estranha, assim como muitas vezes acontece, por exemplo, com a casca do kiwi e fogem e depois nem sequer querem experimentar. Aqui temos um bom feedback, ou seja, arrepiou com o toque da textura, depois provou e riu que até achou bom e isto é realmente importante reforçar aqui também uma questão que é, não é por terem tido uma, portanto, uma reação menos boa, logo, não é? Porque é uma novidade, até mesmo nós adultos, às vezes quando é algo mais diferente ou que para nós não é familiar, a nossa primeira tendência é afasta, analisamos e depois é que damos um passinho à frente e é normal e não é por o bebê fazer uma cara feia ou simplesmente fugir que devamos escondê-lo, por assim dizer, não é? Ou seja, acabam por desistir e depois imaginar, tocou, não gostou, não dou mais e essa falta de exposição, não é? A criança precisa de muitas vezes estar exposta para o tolerar, para estar perto, para cheirar e outra coisa muito importante, eu acho que nós não nos esperamos esquecer que de facto pode efetivamente haver coisas que ele não gosta. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Nem nós, não é? Em fase adulta, digamos assim, ou por vezes que até pensamos que não gostamos, mas que nos é apresentado de outra forma. Por exemplo, temos um, e é mais isto em termos até de adultos, por exemplo a questão das favas, não é? A leguminosa, que a maior parte das pessoas foge, mas por exemplo, se for apresentado de uma forma de puré ou até mesmo incorporado na sopa, muitas vezes até é bem aceito. E muitas vezes isto acontece com as crianças, evidentemente, até mais, por exemplo, os brócolos, não temos que apresentar sempre os brócolos da mesma forma. cozidos, mas por exemplo, podemos incorporá-los numa quiche, podemos incorporá-los por exemplo nos hambúrgueres de brócolos, podemos fazer umas bolinhas, tipo patanisca, imaginemos. Ou seja, nós podemos apresentar e propor, digamos assim, aquele alimento de formas variadas e depois até são bem aceitos. Porque lá estão, os olhos também comem, não é verdade? E então temos que também nos adaptar. E eu acho que aqui o Bell Double, o Baby Bell Dweening, acaba muito por ser isto, que é dar oportunidade aos bebés de familiarizarem, de tocarem, de experimentarem, mas também de depois podermos apresentar de outras formas. Por exemplo, em forma de palitos, alguns legumes, sejam eles em cru, sejam cozinhados. Obviamente que inicialmente temos que ter aqui algum cuidado com a forma como apresentamos os alimentos, não é? Ou seja, a dimensão, a textura, para que não corramos aqui tantos riscos em termos de engasgamento e alguns, portanto, comprometer a segurança, obviamente. Mas tudo é válido e é importante é que nós também tenhamos alguma paciência e que nos adaptemos também a eles. Sim, isso que faz. Às vezes, eu também fui essa mãe, não é? Nós temos um médico, não é? Nós temos um pediatra, a criança tem um médico assistente. Portanto, ele é o nosso guião, não é? Tudo o que ele nos diz para nós fazermos, nós fazemos tudo certinho. Religiosamente, sim. E então, ele escreve lá o sem sal. E às vezes eu digo aos pais, não é? É sem sal, mas não diz sem especiarias. Aquele peixe. Sem sabor. Aqueles palitos de abóbora, não precisam de ser só cozidos, sem jeito, não é? Sem grandes experiências aqui a nível de sabor. Portanto, usar e abusar de ervas aromáticas, como diz o nosso guia. É isso mesmo. É verdade. É mesmo. Porque lá está. Algo que eu transmito muito é, se em casa houver uma boa alimentação, não é? Se em casa houver uma boa diversidade alimentar, se houver alguns cuidados, portanto, os cuidados básicos, não é? Ou seja, o tal manchete de descascar mais, desembalar menos. Ou seja, se houver muito este princípio, se houver o princípio do prato colorido, se houver o princípio de ir alternando entre as proteínas, carne, peixe, ovos e também proteína de origem vegetal, nós podemos oferecer tudo aquilo que nós comemos em segurança aos nossos filhos, não é? Portanto, acaba aqui por termos segurança em termos de oferta e lá está. E também não correr aqui tanto aquele risco de não estou a nutrir-lo, ele está a ficar com carências nutricionais. Onde é que eu vou buscar o ferro? Que é realmente uma das grandes preocupações. Até porque pode ser uma criança que não gosta muito, por exemplo, da textura muitas vezes da carne, inicialmente é algo que é um bocadinho estranho, não é? Porque passam muito das papas, dos líquidos, depois é os purés, portanto, acaba por ser algo diferente. E que muitas vezes é motivo para a dita recusa, que não é uma recusa, tem que haver realmente uma exposição. Mas eu também gostaria aqui de salientar que, lá está, não é... A criança tem que repetir e podemos colocar no prato, vez e vez e vez, ir retindo e retindo. Se comeu, comeu. Se não comeu também está tudo bem. Há de haver uma oportunidade em que vai ter aquela curiosidade e vai experimentar certamente. Mas também não criar aqui uma grande pressão. Porque muitas vezes é sentido isto, que é, tens de comer, senão não cresces, tens de comer... Não é? Os pais fazem muito isto, mas... Sim. É natural e normal, mas... Sim, mas cria-lhes muita ansiedade, de facto, é um momento que deve ser prazeroso, não é? Deve ser em família, se ele não comer tudo, está tudo bem. Não precisa de não fazer aquilo que estava planeados como castigo, não é? Porque é isso. Os bebês têm ainda mesmo este aporte de nutrientes aqui, dos leitinhos. Ou seja, já antes falava-se muito aqui da questão do leite artificial. E que, aos quatro meses, eles tinham esta introdução da alimentação complementar. Mas já se sabe que se pode também fazer como no leite materno, não é? Até aos três meses e ter mesmo este aporte e estar tudo tranquilo para esta introdução ser feita mais tranquilamente, não é? Exatamente. E não só isso. Olha, eu até aproveito aqui para vos partilhar, até porque também já temos aqui alguns feedbacks, principalmente da voz, que é muito curioso. Que realmente é esta preocupação, não é? É transmitida de geração em geração. E realmente a alimentação é um elo de ligação entre gerações. E é sempre uma preocupação constante. E isso é muito giro também de ver nas relações. E, de facto, temos aqui uma avó a dizer que a neta gosta de maçã, que só trinca, põe-me fora. E a laranja é a mesma coisa, mas o resto come. Portanto, está tudo bem. Mas, pelo menos, já está a experimentar. Ou seja, acaba ali por se estar a adaptar à textura, ao sabor, mesmo que não degluta. Mas já teve ali aquela experiência sensorial na boca. Portanto, isto é realmente muito importante. Ou seja, pode ser tanto... Podemos tentar no forno, com canela, não é? Há tantas formas de oferecermos aqui. Exatamente. As frutas, principalmente as frutas, não é? Que têm aqui este... Sim. Tinho. Exatamente. E, por exemplo, olha, aquilo que eu ia dizer em relação a uma experiência de... Eu acho que isto é realmente importantíssimo, acaba por ser uma das bases, que é a partilha e viver o momento de comer e não ser só sentar à mesa, garfada, engoliu, está feito. Não. Tem que haver toda aqui uma mecânica e toda uma ajuda. Porque, por exemplo, tive uma mãe também recentemente que, como os filhos estavam, digamos, a ser difícil de gerir toda ali a envolvência do jantar, principalmente, não é? Porque vinha onde a creche. Acabou por... Talvez seja por estarem a comer à mesa connosco. Eles que então arranjaram uma mesa pequenina, duas cadeirinhas, à semelhança da escola, da creche, e colocaram na cozinha. E eu disse, não. Ou seja, porquê? Porque eles ainda começaram a ver mais a tal recusa alimentar, não quer, não come, simplesmente mandavam para o chão, porque lá está, não faz parte, não é? Ou seja, acabam por sentir... E embora, obviamente, isto nunca é questionável, mas, obviamente, é sempre feito a pensar no melhor, não é? E daí adquirir a mesa, as cadeiras, e tentar dar o maior conforto e realmente reduzir ali a pressão e aquele momento de aflição já do jantar, que como foi transmitido, mas a verdade é que as coisas começaram a funcionar melhor. Ou seja... É, se comem nas mesas pequeninas, porque comem tudo. Exatamente, exatamente. E porque na escola come tudo, porque na escola corre tudo bem e em casa é sempre a mesma coisa. E eu, ok, então, mas o que é que acontece nesse momento? Então, e a coisa começou a funcionar melhor, porquê? Porque imagina, os pais sentavam-se numa mesa, os pequeninos noutra, mas não funcionava, primeiramente, bem, os quatro na mesa, porquê? Porque imaginemos, um estava a comer, o pai levantava-se e ainda estava a aquecer a comida, a mãe, entretanto, ainda ia acabar de cozinhar, e não estavam a usufruir. Então, aquela pressão estava a ser tão transmitida às crianças que elas realmente não estavam a conseguir lidar. Claro. A partir do momento em que vão para a mesa pequenina, ainda pior, não é? Porque é como se fossem, entre aspas, rejeitados. Que é, agora come, estás aí no teu cantinho, nós estamos no nosso, e realmente foi só esta mudança fez toda a diferença. Os quatro na mesa, a comida toda pronta ao mesmo tempo, é posta toda em cima da mesa e flui, e flui, porque a partir do momento em que temos pessoas mais ansiosas a sentir aquela pressão, obviamente que as crianças vão interiorizar. E muitas vezes, resulta a tal recusa alimentar, não é? E é muito importante trabalharmos isto. E acredito que também, muitas vezes, e não podemos esquecer, obviamente, que é, muitas vezes também pode haver, obviamente, e isso tu sabes, dominas, que é a questão, muitas vezes, de alterações na própria boca e que possam limitar. E muitas vezes não é timosia das crianças, muitas vezes, e há relatos, obviamente, que muitas vezes há realmente dificuldade, seja a deglutir, seja por outras disfunções que facilmente são ultrapassáveis com terapia, com acompanhamento. Sim, e essas são as primeiras a ser descartadas, não é? Se não há, de facto, aqui nenhuma alteração para a criança não estar a conseguir comer, porque eu acho que quando os pais têm esta ideia de que existe alguma coisa de errado com estas crianças, alguma coisa não está bem para eles não comerem, eu acho que isso deve ser atendido, não é? Olhar para esta preocupação e, de facto, averiguar o que é que se passa. E muitas vezes, são mais as vezes que são aqui causas um bocadinho mais ambientais, não é? Tipo, mudarmos aqui algumas dinâmicas, mas acontece, e acontece também, chegarem com alterações, e já com alterações na amamentação também, que os pais acabaram por achar que era mesmo assim. E, sabes que esta semana recebi um documento de uma pediatra, de um plano de alimentação para aquela criança com seis meses, com seis, sim, ela falava nos seis. E então era de sete em sete dias, introduzia um alimento. E eu me tive a fazer coisas, e comecei a ver, com um ano, esta criança tinha, tipo, 24 alimentos inseridos. Esta carência, de facto, pode acontecer, mas não é devida mais à disposição, não é? Sim. 24 alimentos com um ano, quer dizer, um dos sinais da recusa é ter, é comer, é não comer nem 20 alimentos, então, destes 24, não é? Sim. Até porque a partir, até porque, é assim, já basta aqueles alimentos que não devem ser de todos introduzidos por questões mais alergénicas, ou até mesmo crianças que possam ser intolerantes, ou até mesmo lá está o sal e o açúcar que são a partir dos dois anos. Portanto, já temos aqui alguns alimentos a não incluir. Se vamos afunilar tanto a oferta, para além de podermos comprometer aí sim a nutrição, também estamos a comprometer essa experiência a longo prazo, não é? E a dificultar. Mas, bom, mas está a gozar comigo, já vi. Eu ia aqui dizer, vão-se deitar, não é? Já vi aqui, há aqui um ruidinho. Mas, sabes que, mesmo os alimentos mais alergénios, não é? Eu acho que, já não, imagina o ovo que se preconizava aqui a questão da meia, eu não gosto de dizer meia clara, porque a minha filha é clara e faz-me imensa comportamento. Mas, a metade do ovo, quer dizer, já se consegue a questão de introduzir o ovo em preparação, que já não é preciso ser com 9, 10, 11 meses, aqui por causa da vacina dos 12. E eu acho que é tão importante os médicos irem acompanhando esta evolução, que é isso mesmo, é uma evolução, não é? Exatamente. Eu agora também dei aqui um workshop aos pais e uma das mães partilhou comigo, que a médica sugeriu, aos dois meses, introduzir-se, opa, aos dois meses? Eu fiquei, dois meses? Mas, dois meses... Imagina, com quatro meses não há sinais para o atidão. Sim. Eu sei. Só se for mesmo toda, toda passadinha no vibrão, não é? Porque com dois meses, lá está, tem que haver o bom senso. E não nos podemos esquecer que a área da saúde é uma área de investigação, portanto estamos em constante evolução. Agora, claro que... Mas temos que ter realmente segurança naquilo que estamos a fazer. Obviamente que... Não quer dizer que seja uma proibição, obviamente, e até porque há meninos que são mais curiosos e mesmo até antes dos seis meses já pegam, já aprovam. Por exemplo, o caso das açordas, mais dos purés, às vezes já têm essa capacidade, mas tem que nos transmitir também, lá está, muita confiança nesse processo. Relativamente aos alergénios, também é verdade que, portanto, já foi encurtado, digamos assim, portanto, a oferta, mas ainda corremos alguns riscos. É importante ter de estarmos sempre atentos, porque não quer dizer que não seja alérgico naquela altura, mas que não o possa vir a desenvolver, ou vice-versa. E isso é importante estarmos, obviamente, sempre atentos. Agora, em relação à sopa, tenho algumas dúvidas, a não ser que seja mesmo um cremezinho, todo decoladinho, todo despassadinho, porque aí sim há realmente uma grande probabilidade de haver engasgamento, não é? Que é algo que assusta bastante, e naturalmente. Claro. Porque muitas vezes não há aquele reflexo que era suposto, e em idades tão jovens, mas... Mas acontece, mas sabes, a mim o que me preocupa é que, imagina, esta enfermeira passou esta informação, e é uma enfermeira de centro de saúde, portanto, a quantos milhares de pais é que ela não passou esta informação? E quantos milhares é que não a introduziram a sopa com dois meses? Percebe-vos, Ana? Sim. E isto também é o que me preocupa, é a falta de informação, esta desinformação que existe. Sim, sim, sim. E acelerarmos estes processos, pode efetivamente dar aqui aversões arais, porque muito provavelmente este sistema gastrointestinal não está preparado para isto, vão haver questões de refluxo, que vai potenciar aqui as questões de aversão, não é? E depois sim, aqueles... E depois aí sim, a recusa é quase como garantida, não é? Porque uma má experiência, e acontece muito isto também com as crianças, que é uma má experiência e fica muito marcada, portanto, lá está, quando há ali algo muito marcante, até mesmo alguns adultos que acompanham, imagina que têm, eles dizem mesmo aversão, por exemplo, a fruta, ou alguns legumes, que não conseguem porque depois relatam que em criança tinham que comer a todo o custo e acabaram, porque quando chegaram a adultos, já tinham aquela independência e nunca mais vou comer isto, não quero, ou seja, é quase como um trauma. E isto acontece mesmo, parece um bocadinho irreal, mas acontece muito. Adultos não incluírem qualquer tipo de fruta e principalmente hortícolas, por esta questão, por ter havido ali um pequeno trauma, um pequeno episódio que de alguma forma deixaram um sentimento negativo relativamente àquele grupo alimentar. E ainda hoje é-lhes difícil, e alguns deles mesmo relatam, eu já fiz terapia, porque eu queria, mas que de alguma forma parecem ali um corpo, não é? A travá-los de que não conseguem, portanto, esta história de introdução alimentar, e por isso é que é uma fase tão interessante, mas também tão desafiante, porque realmente nós definimos aqui muita coisa, não é? Em termos de paladar, em termos de hábito, em termos de nutrição, mas até mesmo em termos comportamentais, que realmente acabam por se, digamos, é como se nascessem também nesta altura da introdução alimentar, e é importante estarmos atentos, obviamente, não só à questão do engasgamento, não só à questão da nutrição, mas também a tudo o resto, que é não estarmos sempre a pressionar, não estarmos a tentar comprar, não é? Lá está, de não comes, não sais, não comes, não vamos ao parque, porque de alguma forma acaba por melindrar e por marcar. Muito, não é? Os planos em família nunca devem ser postos em casa se a criança não comer tudo, e eu acho que é importante isto ser mesmo ao ritmo da criança, não é? Respeitarmos muito isto. Eu percebo, há bocadinho falava dos prematuros, dando aqui, por exemplo, o exemplo cá de casa, o único gêmeo, o Xavier foi o único gêmeo que precisou de ventilação, de ser mesmo entubado, e esta experiência oral, desde que ele nasceu, trouxe-lhe isto, ele é, ainda hoje, é uma criança que, esta zona é muito, tipo, nunca se... E quando começou a comer, não é? Isto tudo, imagina o que é, uma criança com, pronto, muito pequenina, ser entubado, ser estubado, ser entubado, portanto, toda esta zona ficou hipersensível, e isto traz, ele não se lembra efetivamente disto, mas isto trouxe-lhe marcas, não é? E não se lembra, mas fica gravado, lá está. Fica gravado, sim, sim, sim. E hoje, é um miúdo, continua a ser um miúdo muito seletivo, agora, por exemplo, eu cheguei e fiz esparguete à doença, ele nem sequer, ele disse logo, eu não gosto de esparguete com carne, e acabou por comer, pronto, mas tudo o que implique comer é muito difícil, por isso, e eu acredito muito que tem a ver aqui com estes primeiros tempos ligados à alimentação, pronto, porque eram bebês, portanto, portanto, é pensarmos que isto num processo normal, não é? Deve ser tranquilo. Exatamente. E o maior conselho que nós podemos dar aos pais mesmo é, tipo, desfrutarem, porque é uma fase tão gira, e na mesma tão desafiante, mas desfrutarem, não é? Eu estava aqui, desculpa, eu estava aqui a ler o comentário, eu dava à sorda de eu vou aos dois meses, mas isto acontecia mesmo, a minha mãe dizia, a tua irmã me vês numa birra, com 15 dias dá-lhe uma à sorda, pronto, e resolveu. Mas lá está, exatamente, e não quer dizer que seja proibido, mas também não quer dizer que seja algo que a pessoa esteja a fazer de forma constante e diária, e aqui é que é a diferença, não é? Ou seja, lá está, provar uma sopa à sorda, um puré que provou só porque sim, agora a questão é nós estarmos já a comprometer todo o desenvolvimento, conforme disseste, orofaringio, digestivo, intestinal, não é? Porque não está preparado em termos, não está, em termos microbiota, por exemplo, ainda não há essa formação para digerir aqueles alimentos ainda com uma idade tão jovem, que poderemos estar realmente a comprometer, não é aquele momento em si, mas é o que poderá vir dali se houver esse consumo, portanto, essa oferta constante, diária, não é por comer uma sopa, é se realmente começar a comer duas ou três sopas por dia, desde tão cedo, ou seja, é realmente aqui a frequência e a quantidade com que se o faz, assim como por ir, exatamente, triturava com a varinha mágica, lá está, exatamente, ou seja, era a questão da sopa, se for uma sopa realmente toda passadinha, mais líquida, certamente que sim, mas não só pela questão da textura, que é facilmente até aceitável, mas muitas vezes pode comprometer realmente tudo aquilo que nós dissemos anteriormente, que é a questão da digestibilidade, a questão da absorção também, e mais neste sentido mais interno, por assim dizer, porque até temos muitas crianças, muitas crianças que por elas até, entre aspas, que não este mundo e o outro, não é? E há crianças que nós às vezes até temos de dizer, para lá um bocadinho, menos quantidade, porque mesmo em idades muito tenras, se fosse preciso, acordavam três em três horas a pedir leite, por exemplo, e nós também temos que saber criar essa oferta, esses horários. Sim, a minha mãe está aqui. Eu calculei. Mas é, mas, e há famílias que, que vêm com isto enraizado, tipo, se isto, olha, se um dia eu, de galo aberto a chorar, eu vou-lhe dar mesmo uma sordazinha, ou vou-lhe dar um puré. E eu acho que não vale a pena acelerar, não é? Eu acho que é desfrutar de todas as etapas, acelerar, ninguém acelera processos, não é? Comer, desfrutar comer, forçar andar, forçar sentar, eu acho que os bebés são tão interessantes nisto, não é? Dão-lhes tantos sinais e é só saber ouvi-los e lê-los. E eu acho que, e é isto que eu acho que o Baby Lead Winning nos traz, não é? Que é aprendermos a estar todos à mesa e, enfim, um beito, não é? Esta premissa do respeito pela criança. Eu não fiz Baby Lead Winning com os meus filhos, pronto. E eu acho que é muito por isso, pelas crenças, pela, na altura, não me, eu era, pronto, aqui eu tenho diferente, não é? Mãe de prematura, eu quero é que ele engorde. Sim. Por isso é que cada caso é um caso, exatamente. Agora, que realmente aqui, portanto, a autoalimentação realmente acaba por ser muito tranquilizante, no sentido em que, havendo esta autonomia, não é? E acreditando aqui que os bebés também têm esta capacidade de se autoalimentar, pela sua intuição, pela sua vontade, também é importante desmistificar aqui esta questão de, portanto, da prontidão e tentar estar sempre presente. Ou seja, não só pela questão do engasgamento, mas pela questão da oferta, mas lá está. Estar presente mesmo e usufruir, eu acho que realmente é a base, porque se estivermos tranquilos, sentados à mesa, criar ali dinâmicas, pratos coloridos, a oferta, fazer mesmo desenhos, por exemplo, as panquecas, por exemplo, a fruta em forma de boneca, ou por exemplo, umas almôndegas com o cabelo em massa e umas cenouras. Ou seja, tudo isto é apelativo e é agradável para a criança, porque fazer daquele momento também uma fonte de prazer, porque na verdade a alimentação é muito mais do que comer. É uma partilha, é um convívio. E acredito sinceramente que construindo esta relação saudável com a comida, a longo prazo também vai evitar muitas patologias, também vai evitar muitos distúrbios alimentares que, parecendo que não, muitas vezes começam desde bem cedo. E muitas vezes por coisas que são feitas, não de forma intencional, obviamente, mas mesmo em criança, que possam disputar a longo prazo aqui algumas recusas e algumas más relações com a comida e levar, obviamente, aqui alguns distúrbios alimentares. Portanto, acredito que sim. O que seja, e o feedback que tem que tirar é que realmente o método de autoalimentação é bastante eficiente. E não só pela questão da alimentação, mas a criança acaba também por ser mais autónoma, não é? E mais participativa. E isto também tem influências nos seus comportamentos cognitivos. Claro. E acaba por descansarmos muito. Não há aquela coisa do vou dar-lhe jantar às sete para eu ir deitar e para depois eu ir comer a minha refeição. Criança está ali, está-se a alimentar, estamos a despertar de uma refeição em família e, de facto, isso são só vantagens, não é? Tu há bocadinho falavas de uma coisa muito importante que é supervisionar isto e vigiar, porque a criança não é posta numa cadeira e deixada ali, não é? Portanto, que nós, uma das recomendações que passamos muito aos pais é não usar o... Se estamos ali todos, não ponham os cintos na criança, porque havendo um engasgamento é muito mais fácil tirá-la da cadeira. Ah, mas a criança não é postada ali sozinha, não é? Portanto, usar a cadeira para o efeito que ela tem, não é? Para comer. E estar ali livremente, com movimentos livres, conseguindo comer, atirar para o chão, que também faz parte. Também faz parte. Exatamente. Mas as maiores preocupações mesmo dos pais no Baby Lead Weaning, depois também acaba... Há pais que... Ah, mas há tanto desperdício, não é? E eu acho que todas as preocupações dos pais são válidas. Claro. E qualquer... Eu acabo... Os métodos de alimento... Qualquer método... O melhor método de alimentação é o que fizer a família feliz e confortável. Exatamente. Baby Lead Weaning, não é? Mas o método é o que a família entender e que fique feliz com isso. Mas, de facto, é explorarmos aqui isto que traz tanta felicidade à criança. Exatamente. Ou seja, nós estamos aqui numa de defender, digamos assim, o Baby Lead Weaning de todo. Obviamente que é um método que cada vez tem surgido mais, tem sido mais falado, tem sido mais estudado. E, realmente, não só pela questão alimentar, mas também pelo tal desenvolvimento da criança. Tem tido aqui um grande suporte, tendo em conta essas premissas. Mas existem outros, não é? Temos o tradicional, que já está um bocadinho em desuso pela questão de ser tudo muito triturado, tudo muito esmagado, a sermos nós sempre a alimentar a criança. Ou seja, não há autonomia, não há a criação desse desenvolvimento. E acaba-se por perder aqui um bocadinho a alimentação intuitiva, que é bastante importante. Sim. Ou seja, se nós realmente, mesmo em fase adulta, atendermos à nossa intuição, digamos assim, tivermos uma alimentação intuitiva, aquilo que nós necessitamos, como nos sentimos, facilmente conseguimos suprimir todas as nossas necessidades. E, portanto, se conseguirmos e começarmos a trabalhar e a transmitir isto já às nossas crianças, é muito mais fácil também trabalhá-lo ao longo de todas as fases da vida. Mas, obviamente, também temos outros métodos. O método chamado participativo, não é? Em que acaba já por ser aqui um misto do mais conservador, digamos assim, do tradicional e aqui um bocadinho do baby-led winning. Também já se fala no bliss, que acaba por ser aqui uma adaptação do baby-led winning. Portanto, não existe uma forma certa. E isso estou completamente de acordo contigo. A forma certa é a forma que, em termos nutricionais, suprima todas as necessidades daquele bebê criança, adulto, seja em que faça for, numa gravidez, portanto numa velhice, atendendo sempre às necessidades individualizadas de cada pessoa. E depois, obviamente, que seja uma fonte de prazer, de bem-estar e que sejamos todos felizes e tenhamos toda uma boa relação com a comida, que é realmente mais importante, porque é algo que nós fazemos todos os dias, várias vezes ao dia. Portanto, risco mesmo a dizer que é aquilo que nós fazemos mais na vida, ou uma das coisas que nós mais fazemos na vida é mesmo comer, não é? Portanto, faz todo o sentido trabalhar a questão da alimentação, a questão da introdução alimentar, mas também de uma forma intuitiva, leve, tranquila, porque assim só o faz sentido. E sujar faz parte, sim. Estão aqui a dizer assim, sujar tudo faz parte. E lá está, que aqui querem comer com as mãos. É muito normal e isso é bom. Isso é bom. É a descoberta. E a mim não me faz muito sentido, não sou mãe, mas não me faz muito sentido, por exemplo, ver crianças sentadas à mesa e uma colher atrás de uma colher, atrás de uma colher, atrás de uma colher e nem saboreiam, nem experienciam. Ou seja, é algo muito automático. É algo de engolir. E não há ali experiência nenhuma. Nem desenvolvimento nenhum. Mas eu acho que aí tem muito a ver aqui também com a... Tem tudo a ver com os pais, não é? Mas aqui é mesmo. Imagina, eu lembro-me também, o primeiro vídeo que eu enviei à terapeuta que acompanhou o Xavier, eu limpei-o 300 vezes. Ai, está aqui... Ai, não sei o quê. Hoje eles todos os dias à mesa me perguntam, todos os dias. Mãe, posso comer com as mãos? Podes. E dar-lhes esta oportunidade, não é? Porque se nós estivermos sempre a corrigir isto e... Ai, estás-te-os, limpa-te. E que eu percebo que faz muita confusão aos pais. Eu percebo isto. É muito difícil ter um babado. Isto, para mim, também me fazia imensa confusão. A verdade é que eles conhecem o mundo assim e por isso eu acho que é dar-lhes esta oportunidade que não dura para sempre. Claro. Eles incluem. Faz parte, faz parte. É só uma falo. Sim. E acredito. Também temos o contrário. Também temos crianças que desde muito cedo querem agarrar nos talheres. Sim. Porque é questão da imitação, não é? Portanto, veem os adultos à volta da mesa e a limparem e a usarem os talheres e que também querem. Eu, por exemplo, com a minha sobrinha vejo muito isso. O muito querer ser mini-adulta, ou seja, a questão da imitação. E está tudo bem, mas também tem as fases dela, obviamente. E isso faz parte. É o desenvolvimento natural e não quer dizer que a criança que só coma com as mãos é mais diferente ou que está nada disso. Portanto, são comportamentos diferentes. Também são hábitos diferentes que eles próprios vão desenvolvendo. e está tudo certo. Está tudo certo. O importante aqui é que eles se sintam bem e que tenham uma boa relação com a comida. Eu acho que isto é realmente fundamental porque acredito sinceramente que muitos distúrbios alimentares, mesmo muita questão da obesidade, muitas vezes a seletividade alimentar em fase adulta, conforme eu dizia há pouco, muitas vezes têm realmente de raízes muito para trás. Ou seja, teve ali, o foco foi há muitos, muitos, muitos anos e muitas vezes, fazendo ali, quando vamos a desenrolar o novelo, vemos mesmo que muitas vezes aconteceu em fase mesmo infantil, criança. E se nós pudermos evitar tudo isso, certamente vamos ter adultos muito mais saudáveis, com muito melhor relação com a comida, que no fundo acho que é isto que todos queremos, não é? Portanto, faz todo o sentido, independentemente de qual seja o método de introdução alimentar, certamente que aquilo que aplicarem estará certo, desde que faça sentido. E nunca esquecer, obviamente, aquilo que nós falámos aqui, que é a questão da segurança, que eu também acredito. Acho que é realmente ali a maior preocupação, que é, estou a dar tudo, tenho a certeza, mas eu não preciso mais disto. E que quantidade? Isso é um bom comer. As quantidades... E às vezes é, pois, sabe-me, aquela taça cheia de sopa, é mesmo aquilo que ela precisa, é mesmo desta quantidade, porque eu acho que os bebés querem todos os bebés de serela, não é? Aqueles gordinhos com o bochecho. Sim. Mas é isso. É a imagem que nos é transmitida. Sim. É muito dos nossos passados, não é? Sim. E eu acho que tocaste aí num ponto muito importante, mesmo do nosso passado, que às vezes os miúdos com recusas e seletividades, pois um dos pais dizem, ah, ele era assim e é bebê. E é pensarmos um bocadinho que os nossos avós viveram numa era de muita escassez, não é? Que comer era... Tinha que se comer tudo, porque não se sabia se no dia a seguir havia aquela quantidade de comida, não é? E, portanto, esta escassez trouxe-lhes esta responsabilidade. Eu tenho que comer isto tudo, porque é difícil para os meus pais, porque trabalham muito, muito trabalho de campo, não é? E eles viveram isto e passam isto para os filhos e nós vamos passar isto para os nossos também. Sim. E por isso é que nem sempre é tão bem vista a questão do brincar à mesa. Agora que falas nisso. A comida. Exatamente, que é. Não brincas com a comida. A comida não é para brincar. Mas, na verdade, e até porque há muitos títulos assim, as crianças aprendem é a brincar. Não é? Nós ensinamos a brincar. Houve-se muito. O meu marido está sempre dizendo, a comida não é para brincar. E eu... E, de facto, não é. Depende da conotação com que nós o interpretemos. Não é? Ou seja, não é brincar no sentido de atirar, de desperdiçar. Obviamente, ou seja, se for com essa conotação, claro que não é. Mas, no brincar, as crianças, efetivamente, elas aprendem a brincar. Portanto, em idades muito jovens, na creche, nos infantários, nas colinhas, eles aprendem tudo de uma forma de brincadeira. Mas de uma brincadeira saudável, uma brincadeira construtiva, uma brincadeira educativa. Portanto, sim, podem e devem brincar com a comida neste sentido. Não é? Neste sentido, acho que sim. Por isso é que nós também acabamos muitas vezes de sugerir aos pais e aos familiares que construam os jogos com a comida. E façam, por exemplo, os pratos. Lá estão os pratos coloridos, as panquecas com formas de solga, as chupas de beterraba com ovo a boiar e contar ali uma história. Portanto, acabam por aprender, efetivamente, de uma forma de brincadeira. Mesmo. Isso é... Adoro a supremisa. Brincar com a comida e trazer-lhes aqui esta motivação. E isto acaba, depois, por irmos buscar com outros temas, tipo os tablets e tudo mais. Mas esta motivação pela comida é uma motivação intrínseca. É uma motivação pela comida. E não... Se eu comer tudo, vou ao parque. Então, a motivação daquela criança não está na comida. Está no que ela vai ganhar. Exatamente. É. Portanto, e vamos pensar que a criança vai comer todos os dias. Portanto, nós não vamos ter, certamente, coisas para negociar com ela todos os dias. Exato. E é tentarmos mesmo que isto seja tranquilo e com a maior serenidade possível dos pais. E que é difícil. E há fato... Claro. É um desafio. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Não desvalorizando aqui toda esta adaptação que tem que haver e esta aprendizagem que também tem de existir, não é? Eles não vêm com livros de instruções, como muitas vezes eu ouço. Mas... E acaba por realmente ser uma construção... Mas... Por isso é que é tão desafiante e se que há tão gratificante a ver a evolução. Sim. E é mesmo isto. Ou seja, é a criança ter motivação e querer ir para a mesa porque aquele momento vai ser divertido, vai ser bom, vai ser um momento feliz. E não de... Para a mesa, outra vez, eu não quero. Porque muitas vezes acontece isto. Porque eles já veem aquele momento como uma pressão, como se sentissem asfixiados de não quero. Nem é pela comida, é mesmo, por vezes, pelo ambiente que é gerado naquele momento. Eu, pelo menos, tenho sentido muito isso em termos de consulta. Quando há realmente... Muitas vezes chegam... Ah, o meu filho tem muita seletividade. Eu acho que o meu filho agora está-me a recusar a tudo. E se nós formos, lá está, desmiuçando e perceber o porquê. Muitas vezes é só mesmo... Aquilo que eu tenho mais visto, das duas, muitas vezes é em termos ambientais. Ou realmente existe aqui algo mais fisiológico, que deve ser trabalhado em termos de terapia, conforme falámos há pouco. Mas que tudo é resolvível. E, portanto, a criança não vai ser assim sempre. E vai ser bem nutrido e bem alimentado. E vai ser saudável, certamente. E acho que é importante, realmente, nós, cada vez mais, mistificarmos e tranquilizarmos os pais. E trabalhar com as pessoas multidisciplinares, não é? Porque um terapeuta da fala não faz um trabalho sozinho. Tem que trabalhar com a nutricionista, tem que trabalhar com a terapia ocupacional, tem que trabalhar com a psicologia. E são descartando, depois, todas as causas orgânicas, não é? Médicas, clínicas, a criança. Mas há, de facto, aqui uma equipa que os pode ajudar. E nós, portanto, eu tenho o privilégio de estar pertinho de ti também. E acho que isto é muito importante. Tirando as causas, claro, não é? Descartar tudo isto, mas contar aqui com esta equipa multidisciplinar para suprimir tudo aquilo que a criança precisa. Claro que sim. O baby led winning, muito aqui a parte nutricional, que eu acho que é o mais importante, não é? Nos pais ajudar. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. É isso mesmo. Eu não sei, entretanto, se têm dúvidas, questões. Podem aproveitar aqui também o chat para colocá-las. E nós responderemos aqui rapidinho, também para não alongarmos muito. Porque nós começamos a falar, exatamente. Agora conheço aqui o tema dos tablets, a questão das escolas, da oferta alimentar, e sem dúvida. E são temas muito importantes e que diariamente lidamos. Lidamos e vemos todos os dias em consulta que são preocupações, que são realmente temas muito, muito presentes. E o nosso papel é ver as famílias bem, felizes, saudáveis, e claro que sim. E para mim faz todo o sentido termos equipas multidisciplinares. Temos aqui alguém a dizer-nos que nunca houve televisão na mesa, mas sim fazíamos jogos, como pensaram em algo e depois tentavam adivinhar. Perfeito. Eu também sou muito apologista de não ter televisão, tablets, telemóveis à mesa. Contra mim falo que muitas vezes uma pessoa tem 10 minutos para comer e tal, e está ali a responder às vezes mesmo a uma consulta ou o que seja, mas pelo menos com as crianças evitá-lo. É realmente difícil. Imagina, eu sou mãe, não é? E isto acontece, eles têm um tablet e veem, está bem, isto acontece. Mas é pensar, eu acho que não é questão de retirar isto mesmo, mas é... Sim, é dozear. É lidar com esta nova geração, não é? Que eles nascem com um tablet na mão. Mas é verdade. Usar aqui... E usar estes momentos mesmo para conversar, o que é que fizeste na escola, como é que correu, não é só portaste-te bem, então se portou bem, está ótimo. Sim. O que quiseram? É um bom momento para haver comunicação e partilha, sem dúvida alguma. Lá está. Não temos que ser, como costumam dizer, nem 8 em 80, não é? Haver um equilíbrio e haver um bom senso. E, alguma vez, estamos aptos aos desenhos animados, o tablet, a televisão, etc. Mas não fazer disso um comportamento, privilegiar ou potenciar à mesa. Acredito mesmo que à mesa é para conversar, para partilhar, para usufruir da alimentação, ou seja, ter uma alimentação consciente, porque também isto traz consequências a longo prazo. E já existe realmente alguns estudos nesse sentido, que é o facto de termos tendência a comer mais quando estamos entretidos. Portanto, ou seja, a longo prazo, em termos de, não só da questão da partilha, mas a questão do excesso calórico, não é? E a obesidade infantil cada vez está a crescer de uma forma galopante, isto é preocupante. Portanto, e muitas vezes é isto, porque a pessoa está a comer e está ali a ver e já é algo tão mecânico e tão... Já não está a ser uma alimentação consciente, está a ser algo... Porque sim, porque sim, muitas vezes acaba... E realmente tentar evitá-lo, porque se nós vamos transmitir também essa mensagem, vai acabar por ser um comportamento, é um hábito como outro qualquer. E nós somos feitos de hábitos. Eu costumo muito dizer que nós somos animais de hábitos, nós habituámos, não é? Porque aquilo nos foi transmitido, porque nós fomos vendo, fomos imitando. Portanto, e é isso que vai ficando de uma forma muito inconsciente nossa. Portanto, se nós aqui adquirirmos outros hábitos, que é ok, depois do jantar até poderemos ver qualquer coisinha, acho que faz mais sentido do que estar a ocupar o tempo. Muitas vezes, que é o único tempo que famílias estão reunidas, muitas vezes, porque vem das unidades extracurriculares, é sentar à mesa, é banho, cama. E se nós vamos desperdiçar aquele tempo também de alimentação, que se calhar é o único tempo em família, acho que se perde muito. Sim, é verdade, é verdade. Concordo plenamente contigo. Percebo que para algumas famílias seja difícil, mas sim, concordo muito. É usarmos o pouco tempo de qualidade que existe nas famílias hoje em dia, não é? Que é tão pouquinho. Para usarmos e usá-lo aqui em prol das nossas crianças. E eu acho que, eu estou sempre a dizer, nós somos excelentes pais antes de sermos, não é? Porque não come a fazer a mesa, não dá nada. E depois sai-nos tudo furado. Mas aproveitarmos muito aqui tudo que o Baby Led Bining nos traz de valores e de premissas para aplicarmos isso e mesmo para nós adultos, que era o que tu estavas a dizer. Tipo, às vezes estamos na hora de almoço e estamos todos ao telefone, ou estamos a responder, ou estamos a aproveitar para mandar áudios a um colega sobre um caso qualquer. Sim. E nem sequer estamos a desfrutar, nem do que estamos a comer. E acabamos por fazer refeições muito menos saudáveis, não é? Eu também sei disso perfeitamente. Mas pronto. E está tudo bem, faz parte. E nós somos menos pessoas, ou menos profissionais, ou menos capazes por isso. O que não deve ser é um hábito diário. Porque tudo é permitido desde que respeitamos, lá está, a quantidade, a frequência com que o passamos. Acho que é realmente aqui a boa forma também de o fecharmos, aqui a nossa live, é que haja este equilíbrio, independentemente do método que seja aplicado, por assim dizer, na introdução alimentar, seja mesmo em fase adulta. Portanto, é mesmo uma questão de haver um equilíbrio, de haver um bom senso e de ajustarmos sempre a quem temos à nossa frente. Seja um bebê, uma criança ou um adulto. Isto é o mais importante e é transversal a todas as áreas. E sem dúvida que a equipe multidisciplinar faz muita diferença. Para mim, sempre. Claro, sim, sim, sim. Muito bem, Joana. Não sei se tens algo mais a acrescentar. Sim? Ok, boa. Olha, uma vez mais, muito obrigada. Gostei muito deste bocadinho. Eu também. Espero que de alguma forma tenhamos aqui transmitido algumas informações e também tranquilizado-se a alguns pais, a alguns familiares, que é isso que nós pretendemos, não só no nosso dia-a-dia, como também aqui neste momento de partilha. E dizer-vos também que qualquer dúvida, qualquer questão, também nos poderão enviar uma mensagem, estaremos disponíveis para responder. E ainda não nos fazemos isso, não sei se eu estou a responder a alguém. E que estava aqui a haver um último comentário na questão dos tablets e que realmente consigamos criar crianças felizes e saudáveis e com boa relação com a alimentação. Acho que isso é o nosso foco. Mesmo, mesmo. Sim? Sim, sim, sim. Ora é essa. Obrigada. Obrigada a todos por terem assistido. Joana, um beijinho. Obrigada e um bom descanso. Obrigada, igualmente, Ana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.